Esse é meu Mano Eric ZN DJ Aladim, o gênio dos beats Sabe, as pati que mora lá no AP E a Gil mandou mensagem, chamou no PV E duvida você, bebê E anda com as patricinhas, curti pro tari E no final da noite a escolhida vai ser você Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Gostar de ostentar é atraente O jeito que tu olha pra mim é diferente Gostou da pegada do nome? Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Não quero mais parar Tá tudo escuro Não precisa se envergonhar Vem de outro mundo A citada da safada Contagem de segundo pra ela jogar em mim Isso acaba a hora Não acaba em cima do menorzinho Contagem de segundo pra ela jogar em mim Isso acaba a hora Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Não quero mais parar Não precisa se envergonhar Vem de outro mundo A citada da safada Diretamente é RESTANTES LOGFUCK RESTANTES LOGFUCK Em duvidar você, bebê E anda com as patricinhas que eu te botaria E no final da noite a escolhida vai ser você Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Gostar de ostentar me cedo Gostar de ostentar é atraente O jeito que tu olha pra mim é diferente Gostou da pegada do nome? Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Não quero mais parar Tá tudo escuro Tá tudo escuro Não precisa se envergonhar Vem de outro mundo A citada da safada Contagem de segundo pra ela jogar em mim Isso acaba a hora Não acaba em cima do menorzinho Contagem de segundo pra ela jogar em mim Isso acaba a hora GEME BAXI Apaga a luz, pode vir sentar me cedo Não quero mais parar Tá tudo escuro Não precisa se envergonhar Vem de outro mundo A citada da safada